Seis empresas concorreram ao concurso público para o projeto de construção da Biblioteca Nacional de Timor-Leste em Rudilarandili. A equipa mista, composta pelas Autoridade Nacional do Petróleo, Secretaria de Estado da Arte e Cultura e Companhia Operadora ENI, publicou oficialmente o resultado do concurso do projeto de construção da Biblioteca Nacional de Timor-Leste em Rudilarandili. O resultado será anunciado em dezembro deste ano. O vice-presidente da Autoridade Nacional do Petróleo, Quintino Berre, disse que a seleção se baseará em critérios pré-estabelecidos, principalmente na parte técnica, na de equipamentos e na de financiamento. Lembre-se que o ex-primeiro-ministro, Taur Matanrua, tinha lançado a primeira pedra da construção da Biblioteca Nacional em 19 de julho de 2022. A construção será financiada pela empresa petrolífera ENI, da Itália, com um orçamento de US$ 10 milhões e o governo timorense prevê, da sua parte, US$ 2,7 milhões. Domingos Trindadi, Arsene Soares, Arteteli.